Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26, novidade ao N26. É, mais novidade. O N26 não para, né? Está vindo com grandes benefícios e novidades aí. Mastercard Gold sem anuidade nenhuma, pontos livelo e agora rende 100% do CDI. E é sobre essa ação que iremos dar aqui no canal hoje. N26 Pois bem, N26 estamos aí sendo o número 1.991 clientes aqui ao N26. N26, nós somos o número 1.991 de clientes ao N26 insiders. Insiders são os clientes que estão testando a conta do N26. E você também pode ser um cliente para testar a conta do N26. Basta se inscrever aí na lista de espera e aguardar o N26 liberar novas vagas para vocês. Tá certo? Mas vamos conhecer então o que está acontecendo com o N26, a novidade da conta digital N26. Vamos dar uma olhadinha o que o N26 mandou. Veja, hoje é dia de celebrar uma notícia maravilhosa. O Spaces agora tem rendimento automático diário de 100% do CDI. Lá em janeiro nós começamos o programa N26 Insiders. E nas primeiras semanas a sugestão mais pedida na nossa plataforma e de feedbacks foi Podia ter rendimento automático, como uma Fincare. A gente super acredita que quem consegue guardar dinheiro precisa ser recompensado. Aqui seu dinheiro vai render todos os dias e não tem essa de manter ele preso por 30 dias. Dando um tapinha de pelica na cara de quem? Criamos um post na nossa plataforma Insider contando todos os detalhes. É só clicar aqui. Estamos muito felizes em lançar essa novidade. Nosso time trabalhou muito para trazer o que é prioridade para o N26 Insiders. Agora é só comemorar como sempre e manter Fikar em dia. Então vamos lá dar uma olhadinha o que eles dizem referente a essa novidade. Nós enviamos um e-mail anunciando o tão esperado novidade. Os Spaces agora tem rendimento automático diário. Para tirar as principais dúvidas, preparamos esse post que tem tudo detalhado. Rendimento diário mínimo. Nosso rendimento é variável de acordo com a taxa Selic. Por isso, esse número pode variar. Nesse momento, o valor mínimo que você precisa ter para render pelo menos um centavo. Esse é o valor mínimo de rendimento. É de aproximadamente R$ 31,00 e seu rendimento guardado vai render diariamente. O rendimento é válido para qualquer Spaces. Nesse momento, o rendimento é válido para todos os Spaces que você já criou. A conta principal não tem rendimento. Por isso, ao tirar o valor de um dos Spaces, ao enviar para a conta principal, ela não renderá mais. Ou então, o que você tem que fazer aqui é manter lá na conta que você criou o Spaces. Eu vou mostrar para vocês. O valor dos Spaces não é acumulado. Isto é, não considera a soma dos saldos todos nos Spaces. Chegou a hora de usar muito. O rendimento automático está oficialmente liberado a partir do dia 13 de julho, que é a data que nós estamos gravando, ok? Aproveito para colocar pelo menos R$ 31,00 e já testar essa nova funcionalidade. Bora trazer dinheiro para os Spaces? Legal, né? Vou abrir aqui o aplicativo para vocês conhecerem comigo, apesar que já tem vários vídeos no canal aqui falando do N26, né? Vocês observam que o meu saldo atual é R$ 45,00. Aí na página principal, você tem a opção de PIX, pagar, depositar, transferir, que nem vocês estão vendo aí que eu estou mostrando, né? Você tem a opção de ver os dados da sua conta, agência e conta, configuração, ajuda, tá ok? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. www.altarrendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, no momento que eu estava gravando, o aplicativo não estava demonstrando aqui a possibilidade de abrir o Space. Estava com uma lentidão aqui. Mas nada mais é que eu criar aqui, como se fosse um cofrinho, onde eu levo esses R$35,00 mínimos ali para o Space. Ou esses R$45,00 que eu tenho aqui disponível. E o meu dinheiro começa a render 100% do CDI diário. E aí você tem uma conta bem simples. Eu pego o dinheiro da conta corrente e levo para o Space e deixo ele rendendo ali 100% do CDI. E assim eu vou ter todo o controle de quanto está rendendo aquele dinheiro que eu apliquei. Se eu quiser aplicar novamente ao Space, entra mais R$1.000, R$500,00, eu posso ir aplicando. Eu posso ir criando os meus cofrinhos junto ao Space aqui. Então, o N26 permite que o cliente tenha essa flexibilidade junto à sua conta. A gente pode dizer que é uma conta de investimento, junto a essa parte do Space. Onde o cliente guarda o dinheiro e ele vai ver o rendimento diário. Porque ele rende 100% do CDI. Tá certo? Então está aí para vocês a novidade do N26. Os pontos, vocês já sabem, que vão para a Livelo. Toda compra que você fizer com o cartão, você gera pontos que transferem para a Livelo. E assim você tem aí um cartão de crédito sem anuidade, que gera pontos de Livelo. Tem os benefícios do Mastercard Gold. E agora que a conta rende 100% do CDI aqui no nosso canal, Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alisson Bortoso, um grande abraço. Maria Célia Souza, um grande abraço. Ian Reis, um abraço. Eliseu Medeiros, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto